Oi gente, bom dia! Olha o que acabou de chegar aqui pra mim, então eu vou já fazer um videozinho pra vocês mostrando o que chegou dessa vez. E aí, ficaram curiosos? Então vem comigo! Oi meus amores, boa tarde, bom dia, independente do horário que este vídeo estiver passando aí pra vocês. Gente, o vídeo de hoje é sobre algo que vocês amam, compras. Mas não é qualquer compra, é minha primeira comprinha na Shein. É isso mesmo, então se você curte esse tipo de vídeo, já vai deixando aí teu like, segue o canal, dá essa força pra gente E sem enrolação nenhuma, bora logo aí pra esse vídeo. O que será que eu comprei, hein? Vem ver, vem ver, vem ver A gente tem dúvida acerca de vários assuntos aí na Shein. Então para tirar todas as dúvidas de vocês, eu fiz sim minha primeira compra na Shein. E aí, o que eu comprei? Será que eu gostei? Bora ver Eu tava louca por isso, louca, de verdade gente, louca. Então para tirar todas as dúvidas antes de vocês e as minhas Comprei, 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 comprei. Vamos ver Gente, comprei A chinela de nuvem ou de algodão. Como vocês assim, optarem Precisava? Não. É consumismo? Pode ser Mas, na verdade, eu comprei a chinela porque eu tenho algumas dores aí nos pés. Então, ele promete aliviar as dores E dizem que é realmente como se estivessem pisando em nuvens. Não sei Deixa eu abrir esse pacote Ele é lindo, gente. E ele não pesa nada Nada Gente, eu amei Fala sério se isso aqui não é lindo Gente, eu amei Super levinho E olha que meu pé é pequeno Eu calço 34, 35 Então ele é o equivalente a um 33 Mas, ok Eu amei Eu amei Ok, gente Vamos para o próximo item O que será? Bora lá Gente Gente Ela chegou Adivinha o que é? Vamos abrir Vamos abrir Sim, gente É a bolsa inspiração da Zara Gente Fala sério, cara Eu estou apaixonada por essa bolsa Gente É linda, linda Eu amei Ainda bem com bolsinha aqui por dentro Gente Gente, eu estou apaixonada por ela Gente Eu amei minha bolsa Que linda Que linda Gente, não é plástico É corrente Ai, gente Eu amei Ai, gente Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu amo gravar para vocês Essa foi a minha primeira compra na Shein A bolsa Inspiração da Zara Inspirada na Zara E a chinela De nuvem Eu espero que vocês tenham amado o vídeo Já vai deixando teu like Segue o canal Dá essa força E Fiquem com Deus Beijo da Cacá Tchau 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 Tchau